No quarteirão mais desejado de São Paulo, um novo ícone vai atrair os olhares e despertar os sentidos. A exclusividade de uma torre única, com duas faces. Uma voltada para o Jardim Europa e outra para a Alameda Lorena. Dois pontos de vista com o mesmo propósito. Oferecer uma nova perspectiva do design e sofisticação. Faces Jardins by Elbor. Um endereço raro, dois pontos de vista.